Bom dia, boa tarde ou boa noite, para você que está assistindo esse vídeo, seja bem-vindo ao nosso episódio de 1 ano no Canadá. Gente, foi um ano assim que passou de verdade, muito rápido, não sei se é porque é tudo novo, o negócio é que a impressão que a gente teve é que voou em um mês, dois, acabou, passou um ano. Então a gente está aqui para poder compartilhar com vocês nossas primeiras impressões ou curiosidades sobre Vancouver ou Canadá como um todo. E a última impressão, a décima curiosidade, ela é uma coisa que foi um pouco pesada até para a gente, na verdade, é um negócio um pouco mais difícil e a gente quer compartilhar com vocês no vídeo de hoje. Então, se você está assistindo esse vídeo e você por um acaso ainda não é inscrito no canal, essa é a hora. Nossa, se tivesse combinado não tinha dado mais certo. Essa, entendeu? Essa é a hora. Aproveita agora, se inscreve no canal, já deixa seu like porque isso ajuda o YouTube a divulgar, ver o que o pessoal está gostando do vídeo e pode alcançar mais pessoas para quê? Para bater a nossa meta dos primeiros mil inscritos, ajudar a gente a colocar outros três zerinhos depois desse um aqui. E depois que a gente bater os mil inscritos, a gente tem muita novidade para vocês, muitas ideias e algumas coisas que estão mudando. Então vem com a gente até o final do vídeo que a gente vai compartilhar com vocês as nossas impressões e curiosidades de Vancouver. Número um. O canadense, ele é muito educado, mas quando a gente fala isso, a gente fala assim, o canadense, né? Por quê? Muita gente sabe, tipo, do sorry, a quantidade de desculpa que pede e quão educado o canadense como todo ele é. Então o pessoal associa, tipo assim, que isso é assim no Canadá todo. Porém, Vancouver é um micro universo diferente dentro do Canadá, porque tem muita cultura. Sim, o canadense, a gente acha ele muito educado. Os canadenses que a gente conhece em Vancouver, que são poucos, devido a grande quantidade de imigrantes, né? São poucos canadenses que a gente conhece, eles são muito educados, é muito gostoso de conversar com eles, super polite, né? Tipo, é diferente o negócio aqui. Número dois. Uma coisa que me chamou muita atenção é a integridade das pessoas aqui. Trabalhando num supermercado, eu percebi que, por exemplo, se eles, se tem alguma coisa do lado de fora do supermercado, por exemplo, e eles pagam por aquilo, eles, ah, eu quero uma unidade, eles, quando saem, eles pegam essa uma unidade. E a gente, como brasileira, a gente fica um pouco desconfiado, no começo foi muito estranho isso aí, né? Tá, pedi, ah, moça, eu quero duas melancias. Aí ela cobra duas melancias e ela vai lá pra fora, não tem ninguém pra poder cuidar, ela pega quantas melancias ela quiser. Número três. O direito do consumidor. A gente tava falando agora aqui do pessoal comprando e tal, da integridade, né? Essa foi outra coisa que deu um pouquinho de choque pra gente, a gente acha que é até um pouquinho demais, como o consumidor tem direito aqui, tá? Uma vez uma cliente lá no mercado, ela comprou um cookie ou um muffin, tanto faz, não lembro certinho o que que era. Ela começou a comer esse cookie, esse muffin, e daqui a pouco ela percebeu que ela não gostou do gosto desse novo sabor que ela tava experimentando. Então, ela voltou e pediu reembolso, porque ela disse que ela não gostou do gosto. E adivinha? Ela recebeu. Ela recebeu o reembolso do produto que ela já tinha comido. Então, assim, acontece muito isso aqui. Esse direito do consumidor de devolver as coisas. Tipo, o colchão. Tu pode comprar colchão online e tu pode usar ele, testar ele por um ano e devolver. Um ano? Um ano. Nossa, eu vou comprar um colchão novo todo ano. Todo ano e devolve. Não, não gostei. Número 4, poder aquisitivo. Isso, a gente recebeu muitas mensagens de vocês aqui. Amigos perguntando sobre várias coisas. Roupas, eletrônicos, tipo iPhone. Você? Sabe você? É isso aí, você que tá assistindo agora? Você que perguntou? Sim, realmente aqui tu consegue comprar com muito mais facilidade produtos de qualidade em menos tempo de trabalho, vamos dizer assim, né? Aí no Brasil você precisa trabalhar e pagar aquela parcelinha no mês ali, assim. O que aqui tu consegue comprar administrando bem, tipo, trabalhando um mês, dois meses, tu tem o teu dinheiro junta e você consegue investir num produto de qualidade. O iPhone mesmo, o iPhone 11, foi um bom exemplo de pergunta, porque ele é 1.500, 1.600 dólares, alguma coisa assim, não lembro agora, certo? Mas convertendo dava uns 6 mil, 7 mil reais. Daí a pessoa, nossa, então, tipo, não tem vantagem nenhuma comprar aí. Tem que parar pra pensar que quanto tempo leva um trabalhador no Brasil ganhando salário mínimo, trabalhando num mercado, por exemplo, pra juntar 7 mil, 8 mil reais pra comprar um iPhone? Aqui, um trabalhador de mercado, tipo a gente, ganhando salário mínimo, precisa trabalhar um mês. Então, lógico, tem outros custos e tudo mais, mas essa é a grande diferença, entendeu? No Brasil também tu vai ter que tirar os outros custos mensais ali pra poder ir somando, né? O valor e tentar juntar pra comprar um iPhone, mas essa é a diferença do poder aquisitivo. Número 5? Não precisa de cédula, falando de dinheiro e poder aquisitivo, né? Isso foi uma coisa que a gente achou bem interessante, porque realmente o pessoal usa dinheiro, eles usam, mas não precisa, tipo, a cédula, a moedinha e etc, né? A circulação é muito baixa. Mas por que isso é impressionante? É porque, na verdade, até os dogão de rua, de esquina, assim, os caras têm maquininha de cachorro quente. Chegou num nível que a gente tava achando que logo, logo, os homilas, né? Eu ia dizer agora. Eu ia pedir mola com cartão, assim, pra ti, sabe? Desculpa, não tem que alcançar... Não, mas até aqui, ó, tepe. E puxar a maquininha, dar tepe com o teu cartão aí, amigo, e acabou, né? Número 6, tem cartão pra tudo. O primeiro cartão que a gente fez quando a gente chegou aqui foi pra usar o transporte público, que foi o Compass, esse cartãozinho aqui. E desde lá a gente entrou num vício colecionador de cartões. Não tem como, gente, olha isso aqui. Tem de Tim Hortons. Tem do McDonald's também, aí tem da biblioteca. Tem do IMCA, que era a academia que a gente tinha. É um centro comunitário, né, pra tudo. Se você tá na rua e você quer fazer uma impressão na Stapes, precisa imprimir algum documento. Não, você tem que reabastecer o seu cartão de impressão pra você poder usar as máquinas de impressão e se autoatender e etc. Porque se você pagar pra eles fazerem pra ti, sai muito mais caro. Aí tem o cartãozinho de desconto do supermercado, mini. Pra acumular ponta, essa é a versão mini do cartão. Que é bom. Aí tem outros cartões de desconto de rede de loja. Aí tem cartão de mercado. Aí você tem o seu cartão de identidade. Aí você tem o seu cartão de estudante. Aí você tem o seu de British Columbia de saúde. E, mano, aí os de banco. Tem cartão pra tudo. E aqui são só alguns, porque muitos dos serviços, eles têm a versão digital também. Então a gente não carrega todos os cartões, assim, sempre. Entra no aplicativo, vai lá, mostra os cartãozinhos. E escaneia no aplicativo o negócio do cartão. Mas tem cartão pra tudo. Número 7. Que são os parques e estruturas. Gente, assim, ó. Aqui em Vancouver, eu descobri no site, tem um site dos parques de Vancouver, que registra, tem 240 parques. Vancouver é muito verde. E não só, tipo, o fato de ser lugares lindos, assim, bem cuidados, com excelente manutenção, limpos, tu não vê, tipo, o pessoal não deixa sujeira pra trás. Mas a estrutura que eles oferecem. Assim, por exemplo, todo, todo o parque tem um playground pras crianças, por exemplo. Os pais podem vir e deixar as crianças brincando no playground. São playgrounds bons, tipo, uns brinquedos muito da hora, assim. Dá vontade de voltar a ser criança, né? Número 8. Que é a segurança. É uma das coisas que eu senti muito quando, nesse primeiro ano de Canadá, é realmente quando tu tá caminhando com o celular, com a tua bolsa, é o fato como tu te sente em relação às outras pessoas. Mas é muito diferente você não sentir o medo de ter alguém te seguindo, ou de ter alguém te olhando, principalmente as mulheres, né? Sabe aquela coisa de à noite você tá passando por um parque que tem uma pessoa caminhando atrás de Chito e ficar, tipo... Em alerta, por exemplo. Vou esconder isso, vou segurar minha bolsa, vou ficar olhando pra trás pra ver se não tá muito perto. Segura o mate. Eu não sinto isso aqui. Número 9. As estações. Principalmente verão e inverno em relação aos horários. Isso foi uma coisa que muita gente também que tá assistindo aí quando via os stories no Instagram. Aliás, segue a gente se você não segue ainda, mas que via os stories no Instagram. Às vezes eu 9 e meia da noite no verão aqui, saindo pra ir buscar a Flávia no trabalho e tal, pra poder encontrar com ela, com sol. Então, assim, durante o verão, o sol te acerta um headshot às 5 da manhã no teu quarto, né? E ele se põe às 9 e meia da noite, no pico, assim, do verão. Agora, né, que tá entrando no outono, 8 e meia da noite tá começando a ficar escuro. Então, assim, é 15 horas. De sol, assim, no dia. Já no inverno, que é a sensação que a gente vai entrar daqui a pouco, o sol começa a cascar pra ter, assim, ali pelas 9 da manhã, né? E quando é 3 e meia, 4 da tarde, já tá começando a ficar com cara de 7 horas da noite, 8 horas da noite, assim. Então, assim, a gente tem 7 horas de luz do dia só, né? Então, é muita diferença. E agora, o número 10, que é aquilo que a gente falou no começo do vídeo, que foi algo, assim, realmente mais pesado, eu acho, né? O fato de ter que reaprender a viver, né? O fato de aquelas coisas serem tão simples, porque a gente já tá fazendo há muitos anos, desde que a gente nasceu, no nosso idioma, e daí tu chega aqui, num lugar novo, que tem formas diferentes de fazer a mesma coisa, e é isso aí. Novo idioma, um novo jeito de fazer. É, o fato é que, assim, acho que não tem nada que a gente fazia no Brasil que se faça da mesma forma aqui. Não, talvez eu esteja exagerando, mas é que nem a Flávia falou. Imagina que você caiu num lugar onde tudo é diferente, então a tua base de razão ou de lógica pra fazer as coisas não se aplica. É isso. Então, assim, isso foi bem pesado, e é bem pesado ainda, porque tudo que a gente vai fazer, todo o passo que tu vai dar numa tomada de decisão, você tem que se perguntar, tá, mas é assim mesmo que faz, ou tem que começar por onde? Eu falo com quem? Eu acho que ficou mais grave ainda, pelo fato de ter o coronavírus, todo mundo ter se fechado, tudo ter fechado, tudo ter parado, porque aqui teve um lockdown de verdade, né? Então, tudo somou, né? Pra que ficasse um pouco mais pesado esse reset na nossa vida. E esse foi o nosso vídeo de hoje, então. Espero que você tenha gostado das nossas 10 curiosidades barra impressões desse primeiro ano aqui no Canadá. Lógico que a gente tem muito mais pra compartilhar, isso foi só um pedacinho, né? E ainda assim ficou grande. Espero que não, vamos ver na edição. Inclusive, eu quero agradecer muito a participação de todos vocês no nosso Instagram, né? Mandando as perguntas. Só que, com as coisas que nós já tínhamos pra compartilhar, e mais a quantidade de perguntas que a gente recebeu sobre esse primeiro ano, não iria caber num vídeo. Então, fica aqui a nossa promessa de que a gente vai fazer um outro vídeo respondendo essas perguntas. A gente pode, inclusive, fazer uma série de vídeos de perguntas e respostas, né? O Q&A, né? Sobre as curiosidades de vocês. Porque, sim, a gente recebeu bastante perguntas, muito obrigado. E a gente quer, sim, responder elas. Só que ia ficar muito grande pra colocar tudo num vídeo só. Aguarde. O próximo vídeo pode ser com a sua pergunta e a gente pode estar respondendo a sua pergunta. Então, pessoal, muito obrigado mesmo pra você que assistiu até aqui. Isso é muito importante pra retenção, pros dados do YouTube, pra poder ajudar o YouTube a divulgar mais o nosso vídeo, que ajuda na nossa meta de mil inscritos. Então, se você não é inscrito ainda no canal, aproveita mais uma vez, te peço aí pra dar essa força pra gente. Se inscreve no canal, deixa o seu joinha, compartilha esse vídeo com outras pessoas que têm curiosidade sobre o Canadá e etc, que possa ser interessante esse vídeo, né? Posta no teu Facebook, no teu grupo da família, né? Pra poder dar essa força pra gente bater os nossos mil inscritos. E, lógico, se você gosta desse tipo de vídeo de curiosidades e impressões de Vancouver, também comenta aqui com a gente se você quiser ver mais vídeos assim. Se você tiver alguma ideia também ou alguma sugestão do que a gente pode estar fazendo quando bater os primeiros mil inscritos, né? Faça um vídeo assim quando bater os mil inscritos. Pode dar essa sugestão também? Não quer dizer que a gente faça. Por favor, não sejam muito loucos aí nas sugestões, né? Lógico, a gente vai ser razoável. Vamos ponderar, tá? No que você sugere. Pede pra ele fazer. Pra mim, deixa uma coisa mais calminha, assim. Tipo, as coisas mais loucas eu vou deixar pra ele. Então tá. Gente, muito obrigado mais uma vez. Espero ver vocês numa próxima aí. Tchau. Tchau, tchau.